Olá meus amigos concorceiros, meu nome é Vinícius Cardoso, estou aqui para agradecer o professor Rogério Renzetti, que me fez acreditar que com apenas duas horas líquidas de estudo por dia, depois da rotina escaldante, que é o meu serviço de carteiro, era possível disputar uma vaga com milhares de candidatos no TRT daqui da primeira região do Rio de Janeiro. E hoje, depois do julgamento dos recursos, eu pude ter a felicidade de ver que eu sou 36º colocado, eu queria agradecer muito ao professor, agradecer o projeto dele na mosca, agradecer o livro dele também, que me auxiliou muito nessa caminhada. Eu não sei se o professor vai lembrar, ele costuma rodar aí nos dias de prova, nos locais de prova, e eu estava lá, tenso, nervoso pra caramba, esperando pra entrar, e ele desceu do carro e olhou pra mim, não sei se ele me reconheceu, e falou assim, e aí, na mosca? Aí eu, na mosca, professor, e a gente ficou conversando ali uns, dois minutos, trocando aquela energia, e eu pude ir lá fazer uma excelente prova, fazer um excelente, ter um excelente resultado, então eu queria aproveitar e dividir com o professor, te agradecer pelo carinho aí, pela atenção que você dá aos seus alunos, a sua aula muito boa, e as palavras de incentivo também, sim, foram imprescindíveis pra minha caminhada. Obrigado mesmo, Azed. Obrigado.